Foi preso o homem suspeito de matar a mulher no bairro São Pedro. A gente mostrou esse caso aqui no Balanço Geral, no Cidade Alerta ontem também com o Fernando Fulhi. Uma covardia, gente. A vítima, ela era cadeirante e foi assassinada com golpes de faca. Pensa que tristeza, que covardia. Deixa eu chamar a Suelen Araújo que vai trazer mais detalhes dessa história revoltante, né Suelen? Boa tarde pra você, Roberta. Revoltante mesmo. Boa tarde pro pessoal de casa. A vítima foi identificada como a Marilene de Oliveira, de 68 anos de idade. O principal e único suspeito desse crime é o companheiro dela, identificado como Clóvis Vanderlei, de 73 anos de idade. Testemunhas contaram, Roberta, que o casal viveu ali durante quatro anos, né? Manteve um relacionamento durante quatro anos. Esse relacionamento, namoro, sempre foi bastante complicado, com o Clóvis sempre agressivo, tentando ali de alguma forma intimidar a companheira. As pessoas disseram também que antes de ter sido assassinada pelo Clóvis, a Marilene, ela já tinha sido agredida em 2019. Naquela ocasião, né, nesse ano, ela apanhou tanto que ele foi preso, ficou mais de 100 dias num presídio e a Marilene, ela sofreu com algumas sequelas. Ficou, por exemplo, precisando do uso de uma cadeira de rodas. Mesmo assim, ela acabou perdoando o Clóvis, os dois reataram esse relacionamento. Ontem pela manhã, a filha da Marilene esteve na casa da mãe, que fica no bairro São José, na região de São Pedro, pertinho da rodovia Serafim Derense, aqui na capital. A filha da Marilene contou que estava tudo tranquilo, ela conversando com a mãe, no momento ali, né, de intimidade entre mãe e filha, até que, de repente, o Clóvis chegou por volta das duas horas da tarde. Ele estava, segundo a filha da Marilene, embriagado, bastante alterado e teria discutido e ameaçado bater na Marilene. A filha, que estava na residência, impediu, foi pra cima ali do Clóvis e conseguiu impedir que ele batesse na mulher. Ele teria saído de casa fazendo ameaças para a Marilene e também pra filha dela. A menina acabou indo pra casa, se despediu da mãe e achou que tudo estivesse ali tranquilo, até que ela recebeu a ligação de uma vizinha da Marilene pedindo para que a filha fosse até a residência. Assim que a menina entrou na casa, ela viu a mãe já caída, bastante ensanguentada. A vizinha contou que ouviu a Marilene gritar e, logo depois, ela viu o Clóvis saindo com uma faca nas mãos e completamente ensanguentado. O Clóvis mesmo teria falado ali para os vizinhos que tinha matado a Marilene. Só que os vizinhos acabaram não acreditando, até que perceberam que ele estava bastante ensanguentado. Então, essa vizinha foi a um posto da polícia militar, chamou a polícia. Quando os policiais chegaram na residência, já encontraram a Marilene sem vida. A filha dessa mulher está bastante revoltada. Hoje nós encontramos com ela no DML de Vitória, ela foi lá fazer o procedimento para a liberação e a liberação ali do corpo da Marilene. E ela contou que na delegacia, quando o Clóvis foi preso, ela soube pela delegada que esta não seria a primeira vez que o Clóvis tenha lhe matado uma mulher. Ela contou que a delegada passou essa informação para ela, por isso essa menina quer justiça, que esse homem fique preso, para que não aconteça mais nada parecido com esse tipo de situação. O Clóvis tem 73 anos de idade, Roberta. Como eu disse, a gente conversou hoje com a filha da Marilene, bastante emocionada, ao lado dos familiares, abalada. Ela deu um depoimento muito emocionante sobre tudo o que está sentindo e o que ela espera daqui para frente. A minha filha não caiu ainda, só vai cair quando ele for punido, que ele for preso, que ele fica lá, que tem justiça, porque do mesmo jeito que aconteceu com a minha mãe, acontece com outras. Ela relatava que ele agredia ela, que ele maltratava ela. Só que quando eu estava lá e ele estava também, ele não deixava ela ficar perto de mim, conversando comigo sozinha. Ele sempre estava ao redor da gente. Todo mundo gostava dela lá, a vizinhança toda gostava dela. A única pessoa que não gostava dela era ele, infelizmente. Um absurdo, né, Suelen? Afirmou que o Clóvis, ele segue preso. Um absurdo. Um absurdo. E tem um detalhe que me chama a atenção, é que eu ouvi numa outra reportagem, né, hoje de manhã com o Eduardo Santos, é que ela já vinha sofrendo, de outros momentos, né? Ele ficou 11 anos preso. E aí a gente sabe do quanto essa mulher precisa se fortalecer para se libertar desse tipo de relacionamento. Foi o que ela tentou mais uma vez e infelizmente não conseguiu. Obrigada, Suelen, pelas suas informações, viu? E agora a gente vai falar do caso da Bárbara. A menina de 10 anos que foi encontrada morta, gente, na região metropolitana de Belo Horizonte, é outro assunto que, olha, deixa a gente arrepiada, triste com o coração, tá? Fica espedaçado, né? Esse caso chocou o país inteiro. Nós, inclusive, falamos dele aqui no programa e tem informações novas. Vamos lá para a nossa redação integrada de jornalismo com a Eduarda Neves. Boa tarde, Duda. Boa tarde, Roberta. Um caso de muita crueldade mesmo. Hoje a polícia divulgou o resultado do exame de DNA que confirma que o material genético colhido no corpo da Bárbara era realmente do principal suspeito do crime. Paulo Sérgio de Oliveira, de 50 anos, aparece em imagens registradas por câmeras de segurança ao lado da menina. São os últimos registros de Bárbara ainda com vida. Paulo Sérgio chegou a ser preso, mas foi solto e, dias depois do crime, foi encontrado morto dentro da casa de um parente. Agora a gente vai mudar um pouco de assunto, Roberta. Uma distribuidora de bebidas bombou nas redes sociais por causa do nome, Caixaça Econômica. É, só que o dono está tendo uma dor de cabeça por causa da brincadeira. É que a Caixa Econômica pediu que o nome da distribuidora fosse alterado, inclusive as cores e a fonte usada. Essa é uma das matérias mais acessadas do nosso Folha Vitória. É só ir lá conferir. O que eu acho mais bacana é a gente enaltecer a criatividade, a ousadia, principalmente para empreender num país que está tão difícil. A gente tem tanta dificuldade de empreender aqui no Brasil e aí a gente precisa também dar uma força para esse proprietário. Obrigada, viu, Duda? Um abraço. Bora mudar de assunto? Vem cá. Vamos falar de solidão. Ninguém gosta de ficar...